E vamos começar com o número 3, que é a Eduarda, que tá de Aura Bela, que é hora de Overlord. Palmas! E agora, um dos universos mais legais de League of Legends, é Stephanie, vem de Soraka, Star Guardian. E agora vem o Gabriel, que vem de Naxo, de Fairytale. Na sequência, a Arconte mais brava de todas é a Mari, que vem de Shugumara e de Genshin Pet. E lembrando as boas histórias da nossa infância, a gente vem com o Pedro de Bruxa, chamado Oeste, o Mágico de Oz. Maravilhoso! E mais um coleguinha de Genshin Pet, agora uma fonte mais na paz, né? É a Zumi, que vem de Zongli. Começando a lista daquele anime com episódios infinitos, vem agradeço de Yamato Opins. E aí, a gente, infelizmente, vai ter que pular a pessoal de Matalina e a Catarina a noite feliz. Porém, contudo, entretanto, League of Legends continuou com a deusa Evelyn K.J. ao laudo da Lori! Palmas! Palmas! O Zuluzinho deve continuar. E agora, o novo primeiro momento, vem Alice com o Infernal das Armas de Fogo de James O'Ban. E pra quem tava aqui ontem e viu aquela discussãozinha que teve no palco, mostrando a Ibra que veio acessarem de pai de Arkane. Aplausos! Palmas! Palmas! E um monte de Genshin Pet aqui nos eventos rendem skins maravilhosas. Então temos o Cauê de Diluc, versão KFC. E continuando, Genshin, tem a Babidi, a Yata Kabisato, o Raspando Dinazoma. E continuando, Genshin, tem a Babidi, que eu amo, vem o Lucas de Demiocos, de Overlord. Palmas! E lutando pela eternidade de Dinazoma, vem a Galegara de Rairo e Xangon, Genshin Pets. Agora parece que eu tô puxando sardinha, mas o que eu posso fazer se a personagem que vem agora é a melhor, é a mais linda, é a mais incrível, é o Lorde não coroado dos oceanos, Vendor! É a Babidi Mendes! E aí quem é bem melhor? Só eu, tudo bem, não tem profil! E agora vem a Bárbara Fox de Arcane Caitlyn, League of Legends. A melhor de que todo não tem comparação. E agora vem a ex-Dóreti Yamato Waspins. Bom que ela já pode participar de Engine Max porque ela tem um corrente no debate. Agora vemos Claudia com a maravilhosa Shogun Dinasuma. Shogun Raiden Genshin Patch. E não é só o Joguinho e a Anibê que tem aqui. O Edge de Joinville Ventilunes que manda Animais Fantásticos. Jogun Raiden Genshin. Estou aqui para a Bárbara. 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 Estou ali para a Bárbara. Estou aqui para a Bárbara. E falando que realmente há variedade aqui, a Laura traz a Coraline, de Coraline e o Mundo Secreto. E agora vem o Felipinho, de Pacochan, de Quintama. E agora vem o Felipinho, de Quintama, de Quintama. E agora vem o Felipinho, de Quintama. É uma versão japonesa e não com a censurada americana de pirulito, não é mesmo? Então a gente pula agora e vamos com a Bia de Juku, de Danganronpa. E agora vem o Felipinho, de Quintama. E agora vem o Felipinho, de Quintama. E na sequência vem a Raia, que vem de Rissau Amarim, de Sônia Biscadão. E agora vem o Felipinho, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama. Agora o dono de casa mais amado da Netflix é o Toshiba Invejutsu, de Gokushoku. E os bons clássicos, nem são tão agidos assim, mas são clássicos. E agora vem o Felipinho, de Quintama, de Quintama, de Quintama. E agora vem o Felipinho, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama, de Quintama. E agora vem o Felipinho, de Quintama, de Quintama. E agora é a próxima colega de Gring, de Quintama, de Helena, que vem de Sucrose. Kid Bascos que agora estão de volta O Isaías traz uma rara aqui Kid Blitz E falando de coisas que sempre voltam e é bom demais A saia me traz a Rato Surimico de Boca Loid E ainda bem falando de Boca Loid E tem o Benedete que vendirei E personagens que aparecem em um único frame na apresentação também Devem ser muito apreciados E é por isso que a Lucky traz Angel Devil de Jason McMahon E por falar em clássicos que são incríveis Vem então a Bruna de Elvira A Rainha das Trevas E pra galera que curte um joguinho difícil O Gabriel vem de Cavaleira de Farah de Dark Souls Faz um rolamento Agora temos a Kelly que teve que escapar de três mães hoje Lugar traz pra gente Garaguste Quente em verde E fazendo o clima natalino do evento A Laura Bandiranca Natalina de Utama Cross E voltando ao cast de Genji Em verde Um dos novos personagens que apareceu Vem copiar Hazel E continuou o momento de Jason McMahon Há em trás Máquina E de animais que merecem aquela menção fofa Amitra Zayod Spy Family Já falei que é um dos melhores universos alternativos de League of Legends Falei e falo de novo O que a Sariu traz pra gente A Kaisa Star Guardian Corregião E pra quem achou que vinha o Jojo Veio então o Diego E Diego e Jojo's Bizarre Adventure E pra falar de novo de uma das séries mais legais Vem o bateu de Victor de Arkane E agora eu chamo o Devoto Grupo de Jujutsu Kaisen Além de no Mara Uric步 de Kaisen Cara Tsukuna El Итак de closes Eders E Rangel de Kojo Aplausos 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 E aí, Robão Morrido? Here you come to the challenge. Shigueto, puxa aí. Pode ser. Vamos fazer aqui o livro da galera, que é o pessoal do ForFan, 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 que é só estilado um pouco. Exatamente. Porque afinal o que importa é se divertir. Então agora a gente vai ter o Henrique de Modal Jushi. Fala, o nomezinho. Modal Jushi, é desfadável. É bom até deixarem muita gente louca. Ó, o pessoal aqui tá dizendo como eu devo anunciar. Agora vai entrar em casal. Então o pessoal agora é de Desfile ForFan, casal de Fairtail. Mil palmas! Palmas! Aê! Melhor eu pôr da bandeira sempre junto. Agora vem aqui o Felipe de Trafalgar o Laude. One Piece! Palmas! Palmas! Fechou Shigueto? Deixa eu ver, tá certo? Agora a gente tem a Rafa que vem de Brigitte de Overwatch! Maravilhosa! Tem aqui de última hora a terra de jovens titãs! E agora acabou! Daí só tem um povo que pediu, que foi o meu povo de ontem de Bleach! Eles vieram de One Piece! One Piece só pra subir aqui e dizer que tô presente também! Beleza! Então o pessoal de One Piece, que ontem era de Bleach, hoje é One Piece! Tá chamando, tá vindo aos pouquinhos, só pra desfilar todo mundo junto! Pode chamar todo mundo que tá de One Piece aqui? Pode, pode, pode! A todos os cosplayers de One Piece que estão presentes aqui no atitório, fiquem à vontade para subir ao palco! Pode ir participando, né? E a Matos! Cadê vocês? Que momento de silêncio! Falou um silêncio assim, você me mandou não agir! Os mesmos criadores de Eu Sou Kira! Ah, sou bonita! Acredita! Que momento de silêncio! Paz! Que momento de silêncio! Parque! 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 Cheguei! Partiu o momento agora de todos os cosplays do palco! Oi! Pera aqui! Partiu! Já não ouviu? Partiu o momento de todos os cosplays do palco para a famosa pós-desfile! Isso! Todo mundo pode vir aqui no palco tirar pós-desfile! Se você não competiu, se você não competiu, pode vir! O palco neste momento é seu! Oh! No! 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 Lembrando que logo depois a gente tem as apresentações e a gente pede para as pessoas se inscreverem nas apresentações e voltarem aqui para o latim esquerdo, não esquece. Os boi faixinhos para frente, quem tiver um cosplay que permite que você abaixe o que é uma coisa um pouco rara. A gente agradece para todo mundo poder aparecer, todo mundo fazer parte desse momento bacana. E uma salva de palmas para esses cosplays maravilhosos! Lembrando, pessoal, da apresentação, já fica aqui do lado do palco, hein? É muito bom que a Rafinha faz a sua presença ser montada pela Massa da Árvore. Rogelinho, a Massa da Árvore. Mais uma salva de palmas maravilhosos para as suas cores! E vamos começar então com as nossas apresentações! Pessoal, fica ligado e depois a gente vai fazer aí um momentinho também para a Shenzong Man, para a Genshin Vete... O...